Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Então, você que tem mania de escovar os dentes em excesso, não sei se é mito ou verdade, mas a pergunta é o seguinte, mito ou verdade que o excesso de escovação pode prejudicar a camada protetora dos dentes? Quem responde essa pergunta é o doutor Eduardo. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Maíta. Sim, a depender da maneira como a pessoa faz a sua higienização, a depender do modo como imprime a força durante o ato de higienizar, há o risco de um desgaste mais acentuado do esmalte. Entretanto, esse desgaste não é exclusividade do processo de higienização. Alimentos ácidos, ou mesmo pacientes que sofrem de refluxo gastroesofágico, podem apresentar um desgaste severo na estrutura dentária, caracterizada pela remoção da capa superficial, que é a capa de esmalte. Esta capa de esmalte, ela está sujeita a um desgaste pelo dentifrício, popularmente conhecido como pasta de dente ou creme dental. Todos eles, todas as pastas, apresentam algum grau de abrasividade. O abrasivo faz parte da composição e ele é responsável por um auxiliar no processo de higiene, na remoção de detritos, na remoção de pigmentos. Evitando, dessa forma, que o paciente evolua para um quadro clínico de inflamação, como uma gengivite ou, mais tardiamente, uma doença periodontal, as doenças da gengiva. Então, o desgaste do esmalte, ele está centrado em três pilares. A abrasividade do dente frício, o tipo de escova e a cerda que essa escova tem. Se muito dura, vai favorecer o desgaste. E a maneira como o próprio paciente realiza a higienização no que diz respeito à força aplicada no ato de higienizar. A maioria dos dentifrícios tem uma abrasividade baixa, mas outros no mercado apresentam a abrasividade mais alta, que se associada a uma escova de cerdas mais duras e um ato de escovação de maior intensidade, pode promover um desgaste bastante significativo na estrutura do esmalte. Havendo dúvida por parte do telespectador, eu sugiro que procure o especialista e, com ele, avalie a condição clínica e os melhores cenários de higienização de forma a preservar a estrutura dental. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação e pela dica, doutor Eduardo.